e esta é a caixa de direção da Toyota Hilux e pelo óleo que tava aí dentro você já tem uma noção do que aconteceu vazamento folga bomba arrancando essas caixas não estão mais dando reparo portanto tem que ser feita a substituição do conjunto ou do casal bomba e caixa e a devida limpeza no sistema você tem que lavar o reservatório colocar óleo novo caixa nova tudo tem que ser os dois juntos ao mesmo tempo certo muito bem aqui que vão fazer também mais uma revista a inclusive já tá caixa já tá no lugar Olha aí e a caixa nova já está no lugar devidamente instalada Certo e como vocês estão vendo aqui e já vamos partir para uma revisão é quase que brutal nesta caminhonete mas faz o seguinte vem comigo após a vinheta senhoras e senhores saudações aqui que eu falo é o dedão falamos direto da águia automecânica 4x4 do e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA o seu canal de caminhonetes classe A sim o seu canal preferido o seu canal número um se você assistir um vídeo você fica fã não assista se você tem um vídeo fica fã não é um só assistir fica fã só que tá faltando like da like como vocês viram aí mais uma uma revisão em torta Hilux caixa direção e bomba e eles nesse caso que a bomba tava até roncando mas de quando a caixa tá ruim com folga vazando e a bomba e a bomba ainda continua funcionando aconteceu semana passada aqui tem uns 10 dias a gente trocou a caixa da caminhonete hoje naquela trocou a caixa ou a bomba? A bomba! A bomba! Nós trocamos a bomba que tava roncando e falou tem que trocar a caixa também tal tal ele não deixa a caixa porque a caixa tá tem que por mais que a gente faça uma diálise vai ter uma sujeira um desgaste pode até tirar toda a sujeira mas o desgaste ali solta a limalha no óleo dito efeito passou uns 40 50 dias começou a romper a bomba de novo o que aconteceu aquela desgaste da caixa soltou mais limalha estragou a bomba e a caixa portanto então nesse quando for mexer parte hidráulica é o casalzinho bomba hidráulica e caixa de hidráulica beleza mas vamos ao seguinte vamos lá que vocês querem ver mais detalhes certamente que sim e eles vamos falar a verdade hein olha que cena fabulosa Toyota Hilux carroceria de madeira de trabalho quatro rodas removidas bandeira do Brasil ao fundo rapaz é a gente tem que ter muita paciência também essa bandeira do Brasil aí ó 15 metros quadrado de bandeira pois então aí teve um cidadão que perguntou por que que eu botei de enfeita garbosa uma bandeira Estados Unidos não tem o arvorezinha lá o perfuminho então não é uma bandeira Estados Unidos que a mais cheirosa inclusive então eu olhei para aqui e falei meu Deus seu cara não acompanha o canal e vem tirar onda de patriota aqui só que ele não viu essa bandeira de 15 metros aí pelo amor de Deus né Guerreiro mas de qualquer maneira você sabe que esse este aqui é o momento que muitos me pedem Guerreiros já vi pessoa que chega nessa hora eu não fiz a foto eles falam então cadê a foto Oscar goestu portanto vamos lá a foto Oscar goestu muito bem aqui vamos começar a revisão dessa Hilux ou melhor já começou né vamos começar já começou antes de mais nada né quilometragem 131 mil quilômetros rodados Hilux 2020 certo muito bem a sapata de freio a fininha protocolo águia será aplicado aqui certo independente de jornalista falar que aqui não tem nada o que sujar fazer o que o mesmo jornalista que fala que não tem nada que sujar ele fala que óleo de câmbio tomate não troca que óleo de câmbio não troca que corredentada agora você não troca tensão e todas essas papagaiadas é impressionante e beleza vamos fazer serviço aqui guerreiros na dianteira vamos fazer também a parte de e freio suspensão amortecedores carro direção o selinho de roda e aqui ó só lente de peça aqui ó ela bucha espelho até espelho 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 um de cada lado famoso espelho da Hilux que quebra vamos ver ó escuta é um é um calcanhar de aqueles da Hilux guerreiros a é uma peça que às vezes pessoas até não 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 sabe a real importância dela mas é uma defeito da Hilux já falei para vocês aqui essa caminhonete a 16 dias de quebra espelho que é uma beleza se bem que o contra medida não quebra mais ou melhor é mais resistente esse barulho de trator andando na rua que já sabem né aqui em sinop o pau canta e tentador andando lá fora lá e aí é trator andando na rua muito bem guerreiros bom então é um calcanhar de aquilo sim a contra medida é bem mais resistente mas você já acompanharam aqui sabe que você que quebra que é uma beleza vamos fazer toda essa parte aí certo vamos óleo da direção óleo de câmbio retentor do peão spray terminar a direção tudo guerreiros quando aquela geralzona vamos repetir esses grampos na hora da finalização da revisão né vamos apertar grampo fazer aquele protocolo águia e aí guerreiros nessa raios e olha só e olha aqui tem até curatinho de água olha aí né até o curatinho de água o e aí guerreiros o que que você tem que fazer primeira coisa que sempre pega um serviço termina já deixa ele pronto apertado o milionário já se focou na cara direção já tirou aquela velha que mostrei para vocês ali já colocou a nova e já tá no lugar certo e reduzir outra coisa né não não fica esse negócio de trocar reparo de caixa não que hoje em dia como eu falei para vocês reparo de carreira direção tá difícil achar da corteco certo corteco a nossa marca de vendações aqui tá difícil você achar aí tem um xinguilingue aí que o vendedor eu dou garantia gente se você fizer um serviço para um cliente e mesmo que ter mesmo que ter garantia não cria uma boa impressão profissional não cria nem para você dono de carro a fica mais caro mexendo a caixa nem tanto porque não repara que a direção do que eu conheço aqui não pare que a direção tá na faixa hoje aí de uns mil reais a mão de obra de utilizar o cista cara que desmonta a caixa faz lá vai estar na faixa também dos seus 800 reais e se tiver que cromar a cremalheira põe mais seus 500 reais tem um pouco a relação custo benefício para o preço da caixa e a caixa nova é muito superior beleza então põe e não fica nessa longa nessa nessa viagem de recuperar não quer ver se tá mais caro e sem qualidade que é o pior bom então vocês estão vendo aí agora vamos agarrar na orelha desse serviço aí acompanhar item por item e mostrar para vocês as dicas do mundo 4x4 beleza a caminhonete 2020 130 mil quilômetros vocês estão vendo vocês estamos 2022 um ano e meio um ano um ano e pouco ela já tá com 100 mil e uso brutal vocês estão vendo carroceria de madeira cabine simples pneu bf a caminhonete é para o uso off-road militar se não pensa guerreiros e tá nesse estado aqui ó e fala a verdade não uma caminhonete com 130 mil nesse uso que vocês conhecem que que vocês estão vendo com 130 mil e aquilo que eu falei um dia né do zé frisinho né o juninho o juninho e falando para lavar caminhonete ali né que seria graça que a caminhonete lavada teria graça do vídeo né o vídeo 4x4 teria graça fala a verdade seja sincero aí teria graça não teria né não teria graça então eu tô com certeza pode ter caminhonete lavada aí tem as lavadas e essa aqui vê se tem graça não tem para ficar para ficar para compor o cenário tem que ser caminhonete assim fala a verdade bom então vamos lá gente a gente não né vamos lá guerreiros vamos já tá agarrado na orelha ali olha aqui ah o detalhe remoção ele tá fazendo a remoção do ainda não ainda não a gente começou ali ó olha o reservatório do hidráulico e olha como é que ele tá nossa gente tá preto por dentro dos homens somos olhos igual do motor né tem que trocar guerreiros óleo e olha a cor olha o reservatório como é que tá daqui a pouco melhorar vai tirar ele fora vou ver se eu consigo esse reservatório novo para colocar não vão dar um talento desse aqui mesmo e vocês vão ver como é que ele volta esse é o segredo aí um segredo protocolo água higienização total dos componentes já serem revisados inclusive o óleo e tá bom servir o óleo lá embaixo né vamos tirar a tampa aqui para vocês olharem dentro olha aí E aí E aí a tampa e pela ponta aqui pelo resíduo do óleo seja imagina como é que tava se olha então eles vamos tirar fora aí vamos fazer esse talento aí no reservatório show de bola daqui a pouco a gente confere depois do protocolo águia Senhor muito bem muito bem guerreiros estamos fazendo o vídeo dessa Hilux né cabine de madeira e olha só uma flex acabou de fazer freio a revisão protocolo águia foi passado aqui o cliente até tirou foto ele nunca viu na vida dele o que foi feito a câmera dele eu tô que nunca vi o que nem sabia que existia um serviço assim e olha aqui ó e olha só o sangue espanhol aí ó a nós em sangue espanhol guerreiros e olha isso aqui eu acho que o outro lado que é melhor vamos do outro lado vou só pelo outro lado para cada luminosidade ó pinça pinça pintada de preto certo pinça pintada de preto trocou pastilha olha show de bola hein show de bola e ali ó campana fremates show de bola guerreiros o cliente olhou e falou nem acredito nisso eu nem acredito eu não consigo acreditar e aqui também ó o milionário milionário que eu pego aqui ele chega brilha o olho ele ligou o modo de ser ligeirinho já trocou mesmo ó e o espelho de roda disco pastilha tudo e olha aí já fez esse lado que ele morrecedores morrecedores o espelho disco tudo zero guerreiro e o reservatório não dá para usar tava muito sujo mesmo mas eu só tava muito sujo mesmo eu vou mostrar para vocês ali olha que luminosidade que isso eu vou botar a mão bem aqui assim ó sabe que tá legal eu vou mostrar para vocês aqui o reservatório olha que luminosidade que tá vindo nessa tela olha aí não tem como usar vão ter que providenciar o novo tá vendo não teve jeito de lavar isso aqui não sai sujeira a gente colocar um óleo novo aqui dentro vai soltar essa sujeira vai estar no sistema vai estragar a bomba e a caixa beleza guerreiros então é isso aí vídeo duplo impacto de Hilux uma flex e o diesel e o apresentador mig olha ali olha aqui freio defetor carro direção amortecedores protocolo águia mola lavada certo bucho do estabilizador carro direção cem por cento né cem por cento e aqui no freio traseiro protocolo águia sapata nova campanha já tá em cima aqui fechou eu já falei que ela me traz essa caminhonete né eu falei que eu me faz dela nem 131 mil 131 fazendo basicamente freio e suspensão tá bom caixa de direção eu acho que tá de parabéns não é mesmo porque não é só um uso não é só parceiro no parque não é nada disso é um uso militar é um uso diferenciado nota 10 né e daqui a pouco a gente confere o abastecimento do óleo a sangria o reservatório que foi conseguido para ela e tudo mais show de bola guerreiros como eu sempre falo para vocês o protocolo do águia é uma forma superior de manutenção automotiva essa caminhonete tava com os olhos trocados a gente foi tirar para dar aquele confere afinal de contas fez a revisão conosco aqui e olha isso e olha isso aqui ó tá vendo entupido entupido eu não vou puxar agora que eu vou fazer um short desse filtro de ar aqui beleza e ó falando em filtro de ar olha o filtro de ar aqui ó Eugênio já bateu no chão vou bater do lado ó fica olhando e olha isso aí ó o filtro de ar chega tá trunchado então como vocês estão vendo o protocolo águia tampa superior foi removida a gente lava os alojamentos do filtro sem dúvida alguma é necessário vital importância para o funcionamento do motor aqui ó aqui ó o filtro de turbina novo tem que fazer serviço aí beleza guerreiros tem que fazer esse tipo de serviço show de bola e é isso aí é muito bem senhoras e senhores fazendo rtc desta rai loops aqui ó aqui nenhum nas estradas vicinais de sinop estão fazendo um aterro aqui na nessa estrada olha que interessante desse lado aqui o milho tá colhido ó e desse outro lado aqui será colhido e ficar sequinho assim que a máquina passar e tirar fora entendeu aqui a patroa tá patrolando aí então cavucando ali eu acredito tão fazendo um o famoso queda de nível né curva de nível o pé para da chuva jogaram o capaço um caminhão-pipa aqui também e tem um morro de terra bem no meio da estrada vamos sair de lado aqui ó o papel pela conchada ali da 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 máquina aquela conchona preparada ali para fazer um riozinho treino tem aquelas aquelas aspas ali na na concha olha lá ela tá vendo essas aspas aí e bem triangular para fazer um é uma valeta para água da chuva para escorrimento então tirando ali já joga aqui já levanta a rua e mora aqui com certeza deve estar sofrendo com essa parte de o bicho votam até para não ter mandando bala é um os rolo compressor tão compactando esse esse material aqui esse material não aguenta as faltas então é só para levantar mesmo bom tem um cascada ali cascada 50 as faltas tá vendo o rtc da nota 10 ó aqui é a estrada quem conhece sabe nem aqui a estrada da cascalheira e não iria até cascalheira vou só até ali pé aquele milho que a gente viu agora colhido ele tá aqui ó e também tá bem colhido o show de bola hein então quer dizer ó meteram até um com o compressor dá para assistir aí a vibração eu acho que não vai dar né mas que eu falei para vocês Guilherme raluc 130 mil a revisão basicamente freio suspensão e direção certo então aqui estamos aqui passando por uma uma estrada que tá com a compactada com aquele escravo e acabamento não tem barulho interno é impressionante não tem barulho não tem barulho que isso é sensacional né bom então realmente fazendo um trabalho de levantamento da pista você também que ela tá bem alta no meio não sei se dá para ver na na câmera aí ó bom então ou seja para nós testar as caminhões vai ter que ir lá na cascalheira para testar tração mesmo se bem que lá é o nosso lugar de testar tração né fazer faz tempo que a gente não testa tração em ninguém vai lá na cascalheira nem ó patrola ali quem será que foi o cara que inventou essas máquinas de construção em uma patrola para a carregadeira foi um cara que tava uma necessidade muito grande numa máquina e teve essas ideias né e aí é isso guerreiros vamos manobrar aqui ou melhor manobrar não né fazer o contorno olha só só essas coisas que eu acho meio perigoso você também na valeta que tá aqui olha aí olhando na fundura essa valeta aí ó o Deus o livro em uma pessoa que não conhece e aqui também tem valeta que ele se afaga da chuva mesmo ó conta de valeta na beirada aí é mas enfim e tem que andar no meio da estrada beleza ó ficamos contra o sol agora com toda essa luminosidade então vamos chegar na oficina agora encerrar o vídeo lá beleza beleza rtc forever então é isso senhoras e senhores serviço de revisão de 130 mil pronto nesta rai do que olha aí protocolo ag vocês acompanharam a gente tirou aquela bucha que se forma aqui na entrada do filtro de ar você andou no matagal num lugar que solta muita sementeira caminete começou a perder potência dá uma olhada primeiramente aqui na busca tem que tirar fora se tira fora reservatório alojamento do filtro de ar lava limpa a entrada aqui tanto para lama quanto o duto aqui do alojamento bom filtro novo beleza limpa o sensor map e show de bola aqui guerreiros aí fizemos aqui a revisão o total já e que interessante ó deixei aqui aquele reservatório também tem espuminha aqui dentro e olha vocês por mim aí sabe que que é isso aqui guerreiros a gente deixou dentro desse reservatório óleo diesel tiner gasolina água com sabão sabão em pó sabonete pompom amaciante creme rince neutrox dove esfoliante papel e tudo que você possa imaginar a gente colocou aqui dentro e não limpou olha a craque aqui e olha aí e já tá pingando água ainda ó e ela tava de molho sabão em pó olha aí não soltou a essa craca certo aí muitos de vocês perguntam essa olha aqui essa craque olha aqui ó olha aí e muitos de vocês me falam né então troquei a caixa bomba e deu problema em seguida como é que tá isso aqui como é que tá esse cidadão aqui e eles deu uma dificuldade para achar isso aqui certo mil e duzentos reais esse reservatório mil e duzentos e pouco certo deu uma dificuldade para achar ele nem imagina aí guerreiros tá aqui ó a peça tá aqui a peça velha é essa se eu monto o olho depois de toda essa limpeza até espuminha lá no fundo ainda olha lá no fundo e se eu pego assim esse óleo coloco óleo com óleo novo aqui um daqui são três sem sintética da Repsol aqui dentro novinho esse óleo aqui ele ia começar a ação detergente do óleo que é mais poderosa do que de qualquer outro outro produto desse que eu falei Natão se o olho é mais poderoso por que que você não limpou com óleo Natão mas que disse para você que já foi outro que eu não limpei com óleo claro que eu limpei só que eu limpei com a a mão você vai botar ali no sistema com a pressão da bomba aí vai agir só que aí você fizer isso a sujeira entra na caixa direção nova estraga a bomba na na limpeza do reservatório entendeu gafanhoto e eu falando do óleo e risa ele aqui ó no carro do milionário olha só que beijo até vazio ó olha aí aqui guerreiros BX3 e olha isso aqui ó BXT lubrificante de base semisintética para transições automáticas certo e aqui ó nosso Dexon 3 aí ele ele esse olha tão bom que ele serve até para esses câmbios automático mais antigo então imagina a caixa de direção a gente colocou o óleo certo e um óleo desse aqui aí no no reservatório vai soltar essa craque toda aqui essa craque vai para o circuito vai para os dutos vai para a caixa vai para bomba trava é trancaval da bomba está com sistema portanto tá com problema de restar com problema troca o reservatório eu fiz de tudo vou melhorar se a água quente botou dentro né milionário eu falei para eles aqui que botou creme rins dentro botou talco de neném leite de colônia leite de rosa entendeu água tofana e o negócio não só tô tava bem pior né óbvio tá tá bem pior fez uma certa limpeza mas a a craque não soltou portanto gente reservatório de hidráulico e de arrefecimento se estiver sujo tem que trocar beleza então vocês acompanharam aí revisão pronta caminhete de trabalho brutal certo e como eu comentei no vídeo dela teria graça se ela tivesse limpinha com um pretinho no pneu o vídeo não teria graça nenhuma de graça nenhuma então a gente vai fazer o que agora vai encerrar com chave de ouro a melodia da partida aqui melhorar a favor a partir aqui ó guerreiros interessante ó deixa eu mostrar pra vocês esse detalhe interessante ó essa caminete tem 130 mil quilômetros é o desgaste dos pedais de freio aí ó de embreagem de freio e de acelerador de acelerador quase não desgasta portanto vai comprar uma caminete desconfiou da quilometragem olha esses detalhes aqui de desgaste show de bola vai lá vamos escutar melodia vamos escutar melodia e outra outra vantagem do óleo o resultado novo fica o óleo não o resultado novo fica fácil ver o nível vai lá milionário E aí 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 É muita melodia Desta maneira nós temos mais um vídeo do BDA o seu canal de Cabinete Classe A eu não sei como que esse canal tomado vocês dizem né não é arrogância da minha parte não vocês dizem tão amado você não dá um like Eu não consigo entender, vocês não dão like? Não pode, dá like aí, dá like Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo, se Deus quiser E aquele abraço E aquele abraço